Música Num programa especial sobre todas as copas do mundo E o Brasil esteja presente em todas elas Não poderia faltar a palavra do mestre Armando Nogueira Armando, eu vou te fazer uma pergunta Não sei se é uma pergunta difícil ou complicada Mas qual a Copa do Mundo? Eu digo assim em termos de emoção Grandes craques, grandes seleções Sem dúvida para mim A grande realização do futebol Do futebol brasileiro Foi o Mundial de 58 Então do ponto de vista do Brasil A Copa do Mundo de 58 Ela teve uma importância histórica Porque o Brasil vinha de duas monumentais humilhações De 50 Aqui dentro No Maracanã E de 54 na Suíça Então essas duas Colossais humilhações Jogaram o Brasil nas trevas Do desespero Do desespero Do futebol brasileiro E isso abalou inclusive a autoconfiança A autoestima do povo brasileiro Disso eu não tenho a menor dúvida Então do ponto de vista do destino de uma nação Do destino histórico De uma nação O Mundial de 58 Foi indelével Agora do ponto de vista do futebol O Mundial de 70 Pelo número de equipes que havia Alemanha, Argentina, Inglaterra, Uruguai, Peru Todos com grandes equipes E melhor que todos o Brasil Que foi o campeão E Itália Foi um jogo também histórico Em que o Beckenbauer Nas semifinais Ele jogou com o braço na tipóia Foi um jogo que teve dramaticidade Foi um jogo que teve beleza técnica E foi um jogo que teve A presença da televisão colorida Não é Transmitindo para o mundo inteiro Como não havia transmitido antes Armando, vamos colocar um pouco as coisas Para o público jovem Que está aí, né 1950 A seleção uruguaia Era melhor que a seleção brasileira? Ou a seleção brasileira Era melhor que a seleção uruguaia? Olha, essa coisa é meio subjetiva Se você fizer uma pergunta A seleção uruguaia Ele vai dizer que a seleção uruguaia Era melhor que a brasileira Se você fizer uma pergunta A seleção brasileira Ele vai dizer que a melhor seleção Era do Brasil E eu acho que a seleção brasileira Era muito boa E a uruguaia não era tão má Quanto a gente dizia na semana da final E foi aí que começou o nosso perigo Foi aí que o Brasil começou a perder a Copa do Mundo Foi quando achou que já tinha ganho antes E no esporte Tem essa coisa maravilhosa Que é a incerteza O desfecho Imprevisível De uma final De uma partida de futebol Em 82 e 86 Nós tivemos também uma geração muito boa De jogadores E não ganhamos O que que faltou? Ou foi o destino? Eu tenho uma tese Que existem O futebol como a vida Ele é um pouco gerido Por algumas forças ocultas Tem os diabinhos E os deuses Os diabos e os anjos De quando em quando Prevalecem os diabinhos Então se você for observar Na Copa do Mundo Na história da Copa do Mundo O demônio Teve mais influência Do que Os deuses tiveram Se você for examinar Em 50 Perdeu o Brasil Quando todo mundo esperava que ganhasse E merecia ganhar Em 54 Ganhou a Alemanha Quando todo mundo esperava que ganhasse A Hungria Que era o melhor time Certo? Em 1966 Ganhou a Inglaterra Quando todo mundo pensava Que ia ganhar A seleção Da Alemanha Que era a melhor Que a da Inglaterra Você vê o que é uma final Em 1974 Houve a grande revolução Tática Do futebol Que foi a seleção húngara O famoso carrossel Do Johan Cruyff A holandesa A holandesa Perdeu a Copa Que merecia ganhar Para a Alemanha Em 1974 Em 1982 A melhor equipe Era do Brasil E acabou Se decidindo a Copa Entre dois times Absolutamente Inexpressivos Do ponto de vista Do futebol Fantasia Que foi a Itália E a Alemanha Eu te disse Eu cochilhei nesse jogo Mestre Armando Você escalaria Uma seleção brasileira De todos os tempos? Eu não Não ousaria Escalar essa seleção Pelo seguinte Tem menos alguns jogadores Só se você me permitisse Botar um no cangote Do outro Assim Em cada posição Eu botar três, quatro Não é porque É muito difícil Você pega a Copa A seleção de 58 Você tem que Na seleção de 58 Você tem que arranjar lugar Para jogadores Da seleção De 62 Para jogadores Da seleção De 70 Para jogadores Da seleção De 86 De 82 Entendeu? Eu não vejo Uma seleção brasileira Sem o Gerson E no entanto Está lá o Didi Eu não vejo Uma seleção brasileira Sem o Jairzinho No entanto Está lá o Garrincha Eu não vejo Uma seleção brasileira Sem Tostão E no entanto Está lá o lugar De ele ocupado Pelo Vavá É muito difícil Escalar É muito difícil Eu não vejo Uma seleção brasileira Sem Zizinho Sem Jair Sem Ademir Da Marcos de Menezes O Queixada O famoso Queixada Que você certamente Viu jogar Tim Domingos da Guia Tim Domingos da Guia Leônidas da Silva O Leônidas eu não vi O domingo eu não vi Mas acredito Eu acredito Eu acredito Que o domingo Tenha sido um jogador genial Não cheguei a ver Até conversei com ele No endereço Fez 80 anos Telefonei para ele Para dar um abraço Estava extremamente Feliz Lúcido E acompanhando o futebol Você teve com ele Recentemente Eu acho que é muito difícil A gente escalar Eu acho que é muito difícil Escalar essa seleção De todos os tempos Brasileira A FIFA criou um ranking Do futebol mundial E este ranking Criado pela FIFA Aponta o Brasil Em primeiro lugar Com 99 pontos As demais seleções Colocadas até A décima posição São estas Segundo está a Alemanha Com 93 pontos Em terceiro A Itália Com 74 Em quarto A Argentina Com 57 Em quinto A Inglaterra Com 48 Em sexto A Uruguai Com 38 pontos Em sétimo A Rússia Ex-União Soviética Com 36 Em oitavo A Iugoslávia Com 35 Em nono A França Também com 35 E em décimo A Hungria Com 33 pontos A Inglaterra 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 A Inglaterra